A gente tem que falar de uma coisa que está acontecendo muito importante na vida dele, que é o lançamento de um livro da autoria dele chamado Coio, Preto Sim, Marginal Não. Que é esse livro aqui, ó, eu vou mostrar nessa outra câmera, quem está só ouvindo, ouviu o que eu disse. Ele é um... não, ele está aqui mesmo. A pessoa que não consegue se localizar por câmera, né? História de Emerson Amardy e todas as pessoas que sofreram algum tipo de discriminação e preconceito. Pô, muito legal, esse livro é escrito tanto em português, né, quanto em inglês. Você escreveu junto com uma colega, mas assim, me explica melhor o que tem nesse livro, né, um pouco, e como é que foi o processo de fazer ele. Então, para falar sobre racismo, não é um tema fácil, não é algo fácil. É um dos assuntos que é muito comentado, mas pouco resolvido. Aqui no Brasil, falar do Brasil, é um dos assuntos... Porque aqui as pessoas falam muito, mas as pessoas, tipo, não têm medo de abrir muito esse assunto. Ah, desculpa só te interromper. Eu estou sendo, viu, gente, a primeira pessoa que pegou no livro, a não ser quem mexeu com ele, né, o pessoal da edição, privilégio. Sem nem se eu vou devolver. Fica tranquilo, sem problema. Então, esse livro, quando eu, como jornalista... Então, vou contar para você primeiro. Conta, pois. Porque eu venho. Então, meu... É, tudo tem relação, né? É, isso. É só uma coisa que eu vivi, na verdade, antes de vir para o Brasil. Eu trabalhei para a TNK, chamada TNQ, como TV Nacional da Jamaica, como jornalista investigativo durante cinco anos e meio, por aí. Meu trabalho, ela viaja por vários países, para estar sobre narcotráfico, imigração, imigração e favela. O país que eu fui para a TV foi Estados Unidos, França, Colômbia, Equador e Peru. Equador e Peru era para trabalhar sobre mais imigração, porque as pessoas entraram pelo Equador, passando por Peru, entrando no Brasil, depois continuam o caminho para entrar nos Estados Unidos. Pessoas de que país, você disse? Tem africano, tem haitianos, tem cubanos. Eles falaram, tipo, eles sabem que ambos os países podem entrar sem ter visto. O Equador deixa ali pessoas entrarem sem ter visto, até hoje. Então, eu trabalhei nessa área durante um bom tempo. Aí, depois, a TV pediu para mim, ah, você pode entrar no Brasil, fazer um trabalho para nós. Falei, gente, não posso ir para o Brasil, não falo português, porque isso tem a ver comigo. Falei, tipo, outros países que eu fui, tipo, França, foi francês, Estados Unidos, falei inglês, colombiano, falou espanhol, Brasil é português, não é espanhol. Eu sempre falei, gente, português não é espanhol, tem nada a ver para mim com espanhol. É uma coisa que muita gente confunde, né? Acho que a América Latina inteira fala espanhol. Aí, meu pai falou, ah, não, você vai ter que ir. Você é a pessoa adequada para ir, para entrar no Brasil. Falei, eu sempre quis conhecer o Brasil, eu gostei, é um prazer para mim conhecer o Brasil. Meus pais já vinham para o Brasil antes, meu pai conheceu o Brasil, meus avós conheciam o Brasil. Aí, eu falei, então, me dá alguns dias para pensar sobre essa proposta. Mas era para vir para cá, para fazer um trabalho específico ou era para ficar de forma permanente no Brasil? Isso, era para fazer um trabalho específico. Aí, eu falei, então, sem problema. Aí, eles falaram assim, então, você tem um dia para pensar. Eu fui para a minha casa, eu pensei e falei, então, eu posso falar para eles assim, Então, já que eles estão me pedindo para vir para o Brasil para fazer a cobertura da Copa do Mundo, em 2014, eu não falo português, eu vou pedir para eles me mandarem para cá o ano antes da Copa, para aprender português, depois vão me virar. Aí, eu fiz a proposta para eles, eles falaram, sem problema, você pode entrar no Brasil, aprende português. Aí, quando eu começar a Copa do Mundo... Mas será que é em 2013, então? 2013. Então, eu entrei aqui em maio de 2013, na verdade, maio de 2013, eles pediam para mim escolher uma cidade para ficar. Eu escolhi Santa Catalina. Tipo, ah, vi Brasília, vi São Paulo. Eu acho Santa Catalina mais limpo, mais bonito. Já que eu não ia pagar nada mesmo, até eu não ia tomar conta de tudo. Eu escolhi o lugar para ficar. Aí, depois, saí para... Era tipo Sorinópolis? Não, em Joinville. Joinville, né. Em Joinville, mas é mais tranquilo. Aí, depois, eles mandaram, tipo, como se faz aula de português e tal. Aí, depois, eles mandaram mais dois jornalistas para me apoiar, para fazer a cobertura da Copa. A gente foi naquele jogo mais importante. A gente foi em vários estados, junto com a minha equipe, para trabalhar para eles. Desculpa a minha ignorância, de verdade. Mas, há quantas Copas a Jamaica já foi? Já foi? A Jamaica não tem muito sorte nisso, não. Mas ela já foi há quantas Copas? Já foi. Já foi, tipo, acho que faz uns 20 anos atrás. Caramba. Faz muito tempo. Nossa, o ponto a ponto não é futebol. Não é, né. Não, mas o povo gosta de futebol lá? A gente gosta muito de futebol. É muita influência britânica, né? Isso. Mas, gente, não é no seu ponto fonte. Não é. Definitivamente. Não é. É corrida, é correr, ateitismo. Aí, às vezes, é mais futebol. Aliás, o Zen Boat joga muita bola. Ele tentou, né? Então, ele está jogando futebol até hoje, né? Aí, então, aí eu cheguei aqui, trabalhei, tipo, pela TV. A gente fez uma cobertura muito boa pela TV. E aí, tipo, vai acertar os estádios daqui. Mas a sua ideia da cobertura era mostrar, tipo, factualzão, assim, o que estava acontecendo? Ou era fazer matérias mais trabalhadas sobre migração também? Não tinha... Era tudo? Tinha sobre... Migração não tinha sobre racismo. Tipo, se você vai a esse jogo, as pessoas que fazem gesto, o gesto contra pessoas negras, quando um jogador preto vai pegar a bola, eles gritaram. Essas coisas, a gente pega mais atenção nisso. Porque as pessoas fazem isso dentro de uma sociedade, em século XXI ainda. Porque as pessoas fazem isso. Aí, também, tipo, tem alguns jogadores, a gente faz entrevistar com eles e mandar pela TV. Entendi. Tá. E como que se relaciona com o livro? Então, o livro é uma história que me tocou com a minha vida pessoal, com uma pessoa que eu estava conhecendo. Não sei se eu falo isso na rede nacional, não sei se é legal. Agora que você falou que não sabe se vai falar, você vai ter que falar, pô, não tem como. Tá bom, vou falar. Como bom jornalista, você tem que falar sempre preservando assuntos, preservando, entendeu? Contra as principais partes. Então, tipo, eu... Ninguém que fala, não sei se eu devo falar. Não vai falar. Vai falar, pô. Agora já era. Então, tem um... Tem várias coisas que acontecem comigo que me incentivam a escrever. Tem um dia... É amor, né? Foi... Faz parte também. Faz parte também. Aí, um dia, eu fui num supermercado pra toda a minha casa, lá... E onde? Em Joinville? Aqui, em Cabo Grande mesmo. Quando eu mudei pra cá. Depois que eu fui pra Jamaica, voltei pro Brasil. Falei, não, vou voltar pro Brasil. Abri uma empresa. Eu gostei daqui, vou ficar. Aí, três anos atrás, eu tava na minha casa. Eu fui lá comprar um negócio no mercado pra toda a minha casa. O dono do mercado, ele me conhece. Quando ele me viu, será que era de mim? Aí, voltamos. Beleza, negão? O cara super educado, tá? Aí, um dia, eu fui lá no seu mercado, tava muito frio. Coloquei uma jaqueta com capuz e máscara. Aí, tipo, só parecem meus olhos, né? Só olhei. Aí, eu entrei lá, tinha duas mulheres. E no barco, passando o cartão. Na hora que eu tava entrando, a mulher me entrou. Ela tirou aquela bolsa dela. E segurou na mão dela, assim. Na cabeça dela, tá entrando um prendo. Um bandido. Um bandido. Aí, eu falei, gente. Na hora, você sacou? Aham, na hora, eu saquei. Aí, na hora, eu fui lá comprar meu negócio. Na hora, que eu voltei, a menina que tava lá fazendo o atendimento. Ela falou assim, oi, professor, tudo bem? Faz um pouco que não ouviu o senhor. Mas, aquela mulher que tava lá, eu falei, na cabeça dela, oi. Professor? Professor? Como assim? Aí, você responde a mim, não, tá tudo bem. Quando tá tão frio? Aí, você não sai muito de casa. Porque eu não sou de frio. Aí, eu só fiquei pra mim. Eu não falei isso pra mim. Não fiquei contando isso depois. E tem outra história que me... Onde, um lugar que eu frequentava muito, tem uma pessoa que gostava de mim. A gente namorou, tal. Aí, um dia que eu fui conhecer a mãe dela. A mãe dela fazia, gente. Você falou do seu namorado. Um cara super educado, super inteligente. Mas, você não fala que ele era preto. Aí, eu falei. Gente, porque a pessoa... Segundo a ela, eu sou uma pessoa inteligente. Mas, eu sou preto. Avizasse, né? Tipo, ela quis dizer isso. É isso. Aí, tal. Tipo, naquele dia, no lugar que eu estava, eu saí. Tipo, eu não respondi ela. Não consigo responder ela na hora. Porque eu tava outra vez. Não consegui responder ela. Mas, peraí. Ela fez isso na sua frente? Na minha frente. Na hora que a... Que a menina, a filha dela... Te apresentou? ... foi me apresentar. Ela falou sobre a minha frente. Aí, eu fiz o quê? Eu falei. Gente, que absurdo, né? Eu vi pessoas racistas, mas nunca vi pessoas racistas desse jeito. Na sua cara, sim. Na minha cara, sim. Ainda mais que você desse tamanho. Né? Aí, tal. Aí, foi pra minha casa. Aí, cheguei em casa. Aí, eu peguei um caderno. Comecei a escrever. Comecei a escrever. Falei. A mulher não gostou de mim porque eu sou preto. Não é porque eu sou um idiota, não é porque eu sou um burro. Ela não gostou de mim porque eu sou preto. Mas, nesse momento em que ela falou isso, vocês continuaram conversando? Não. Ela só te apresentou? Ela fez isso e tu falou? Ela fez isso. Então, na hora que ela fez isso, a filha dela que tava ao lado dela, ela... Ficou constrangida. Ela falou. Mas, por que eu fiz isso? Na hora que elas estavam conversando, eu... Entendi. Aí, tal. Cheguei em casa na mesma noite. Peguei um caderno. Falei. Não, gente. Eu preciso colocar meus pensamentos num papel. Quando eu tinha escrevido naquela hora, eu tinha escrevido uns 55 páginas por aí. Num dia só? Num dia só. Numa noite. Aí, falei. Então, ela não gostou de mim nem porque eu sou qualquer um. Ela não gostou porque eu sou preto. Então, entendi. Aí, eu pesquisei e falei. Não. O nome do livro vai ser preto ou se imaginar, não. Porque na cabeça dela, eu sou marginal.